Olá, está no ar a Agenda Cultural. No dia 11, quinta-feira, às 8 horas da noite, o Sesc oferece o Sarau do Binho, que promove uma reunião de poetas, cantores e músicos. A entrada é franca e a classificação é livre. O endereço é Avenida Doutora de Mar de Barros, 999, no Jardim São Dimas. No dia 13, sábado, às 11 horas da noite, o cantor Daniel se apresenta no uso. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 70 e a classificação é de 18 anos. O endereço é a estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida, no quilômetro 5. Também no dia 13, às 8 horas da noite, o músico Ed Mota faz um show de lançamento do seu álbum lá no Sesc. A classificação é de 16 anos e os ingressos custam R$ 40. E, por fim, a Fundação Cultural promove a 29ª edição do Festivale, que começou no dia 4 deste mês e irá até o dia 14, com apresentações em teatros, escolas, espaços culturais e parques da cidade. Todos os ingressos são de graça e podem ser retirados com uma hora de antecedência nos locais das apresentações. Para mais informações, ligue 3924 7300. A Agenda Cultural fica por aqui. Tchau!